Não tem ponta nenhuma pra fazer em Cuiabá. Nada. Eu tô tentando arranjar alguma coisa. Peguei a primeira praça aqui pra ver se sai alguma coisa e se eu aprendo. Eu tô fritando nesse lugar. Seu Sebastião! Chega aí, chega aí. Esse é o Centro Histórico então, Chá? Ah, quer dizer que esse aqui é o Centro Histórico? Eu pedi pra ele parar na praça e esse aqui já era o Centro Histórico. A bela ideia da minha produção, eu falo, não, o Centro Histórico bomba. Mostra o Centro Histórico bombando, mostra lá. Olha aí bombando. Ali o Zeca, ali o Carlos, o Alberto, o Henrique, a população, o prefeito. Olha o prefeito! O prefeito tá lá. O que é esse monumento aqui, Sebastião? Ah, esse aí é o... É o? Ah, Sebastião, eu tô confiando em ti. Tu é o cara que sabe das coisas aqui. É só, né, comparar o... Cacete, as rampas aqui, né, do Centro aqui. O principal monumento de Cuiabá é a porra de um poste, velho! Que tem umas... Que tem umas lâmpadas! É isso que tem, cara! Ah, não, velho! Pelo amor de Deus! Mas eu tenho um lugar bom pra levar você. Você vai ver muito povo cuiabano. São Gonçalo, Beira Rio, tem muita gente. Mais palmas! Eu também amo você! Cuiabá! Ah, que prazer estar aqui com vocês, gente! Preferia estar em Paris? Preferia! Não vou mentir! Mas eu acho esse lugar incrível, cara! Porra! Bom, incrível também! Maneira de dizer, né, Leonardo Góescova? Bom, eu aterrizei em Várzea Grande. O nível de exigência da gente cai um pouquinho. Cuiabá é do caralho, vai! Tá parecendo o Gagamel com esse pescozinho assim, velho! Tá meio se dobrando... Sabe o que que é isso? Insegurança! Nervosismo! Não é a postura dele normal, é a postura dele aqui, ó! Várzea Grande, cara! Que lugarzinho aquele ali! Ô, o pessoal! Ô, mas o pessoal ali é estranho pra caramba! Caramba, cara! Aterrizei naquilo e falei, caralho! Qualquer coisa fica do caralho comparado com Várzea Grande! Qualquer coisa! O esgoto fica bom! Falando sério! Eu acho que ele tem uma facilidade que é o seguinte, ele é um personagem. Sim. Quem é o Rafinha? É o cara que fala isso. Com esgoto, ele compara um lugar com esgoto. Olha aí. É... Terrivelmente agressivo. Lamentável. Cara que aterriza em Várzea Grande, vai pro esgoto, vai no caminho pensando, mas que aroma gostoso! Que frescor, que cheiro bom, que... Hum, tô me sentindo na Itália aqui. Tá gostoso! Quem é o cara que vai sair de Nova Iorque e pensar assim, eu vou pro Brasil, mas cancela meu voo pro Rio de Janeiro. Eu não vou pra Fernando de Noronha, não. Eu preciso conhecer o São Gonçalo Beira Rio. É isso. Eu fui lá hoje, cara. São Gonçalo Beira Rio. Pô, o The Walking Dead do Mato Grosso. Boa comparação. Pô, tinha um pessoal ali que tinha morrido já, velho. Tava foda. Tô falando, mano. Pô, eu comia um pessoal ali também, não vou mentir. Tinha um pessoalzinho que eu comia ali. Mamãe, tinha uma senhora que veio me abraçar uma hora. Meu, a senhora fedia tanto, mano. Mano, juro pra você. Eu tava gripado. Chegou a descongestionar o meu nariz. Pô, véi. Como é que o pessoal faz antes de ir lá? Fala, galera, vamos lá em São Gonçalo. Mas antes vamos passar no cemitério abraçar os defuntos, porque... Porra, mano. Aí a gente tirar uma foto, eu falo, meu, eu te dou meu dinheiro se você quiser. Vai embora daqui, você fede o que é o raio. Eu juro, véi. Uma piada em pessoa que fede não é um texto sobre Cuiabá. A pessoa que fede é um texto... É genérico. É um texto sobre qualquer lugar. Isso, é um texto genérico. Gastaram um bilhão e meio de reais com as obras da Copa pra trazer a Nigéria pra cá. Só essa carinha pra você, ó. Genial. Um bilhão e meio de reais, mano. Sabe quanto é isso? 16 dólares hoje, no câmbio. Puta terra quente pra caralho. Ah, eu suei hoje em lugares que eu não sabia que existia suor. Tinha um suor meio caqui que descia, que assim, na minha cabeça, entrava direto no meu cu. Era um negócio impressionante. Era uma conexão. Parece que ele subia no cu e fazia assim, ó. Era um processo, um círculo vicioso do suor aqui. Entrava... Eu fui estuprado pelo meu suor, olha. Horrível. Nossa. Que calor, cara. Os caras tão rindo aqui fora de hora. Entenderam a piada só agora. Só agora. Só agora. Pessoal, pessoal. É o pessoal da Chapada. Demônica. Demônica. Pessoal da Chapada. E aposto que essa não tava no texto. Não tava, né? É, olha aí. Poder do improviso. Eu vou vir falar da Chapada. Não vai dar certo. Mas é um calor mesmo, né, cara? Bom, tudo bem, né? O pessoal fala que aqui é The Hell City, que chamam aqui, né? Que é o inferno. Bom, tanta gente queria me ver no inferno. Adivinha só. Cheguei! Caminhei por aqui hoje. Descobri umas coisas estranhas da cidade. Descobri que as pessoas usam um boné à noite, que nem o moço ali. Isso é uma pessoa... Quer dizer, Cuiabá tem um sol tão filhada puta. O cara fala, não, vou me queimar, não. Ah, é fechado? Foda-se! Eu não vou deixar esse filha da puta chegar em mim aqui, não. Isso é um cara prevenido, né, The Hell? Porra! Eu fui visitar o Centro Histórico de vocês hoje. Centro Histórico. Sabe onde fica o Centro Histórico, né? Galera sabe. Levanta a mão quem sabe onde é o Centro Histórico. Quatro pessoas. Tinha duas coisas pra fazer lá. Fumar crack ou nada. Porque não tinha porra nenhuma pra fazer aqui.